Amém ou não? Primeiro queria dizer que o pregador chega aqui, ele fica muito feliz, vocês respondem bem, a gente fica, glória a Deus, a palavra de Deus está sendo anunciada, amém? Bom, como o padre mesmo disse, meu nome é Larissa, eu sou paulista, tenho 28 anos, sou missionária consagrada de vida da comunidade católica Colo de Deus, que eu acho que vocês devem conhecer, né? Sei que eles já vieram pra cá algumas vezes, amém. Diferente de alguns membros da comunidade, como o Flávio, eu não canto, mas eu prego, tá bom assim? Tá tranquilo? Então, amém. Eu moro atualmente em Curitiba, como eu falei pra vocês, eu sou paulista e fazem 4 anos que eu sou da comunidade. A nossa comunidade, ela tem membros de aliança e tem membros de vida. A Colo de Deus é como outras comunidades que também são muito conhecidas, como a Canção Nova, a Shalom, nós somos uma nova comunidade. E na Colo de Deus, assim como nessas comunidades, tem os membros de aliança, que são aqueles que são chamados a serem Colo de Deus, aonde eles estiverem, estão no trabalho, na faculdade e também nos seus tempos livres, eles estão junto conosco, participando das missões, servindo e ministrando. E tem aqueles que, assim como eu e o Flávio, são membros de vida. O que isso quer dizer de forma prática? De que nós deixamos a nossa casa, a nossa profissão, a nossa família e a gente mora em comunidade. Nós moramos com outras pessoas e nós dedicamos 100% da nossa vida para a evangelização, para o evangelho. Então, ou a gente está aos finais de semana, muitos de nós pregando, dançando, cantando por aí, ou a gente está dentro da nossa casa também, fazendo coisas pela evangelização. Ou seja, limpando o banheiro comunitário, seja orando, pastoreando as pessoas ou orando nas casas. Ou como nós temos lá em Curitiba, para você que conhece a comunidade, e estamos também no nosso centro de evangelização, fazendo os nossos eventos. Enfim, pregando com tudo aquilo que Deus nos dá. Amém? Então, aos finais de semana, de vez em quando, a gente está viajando por aí, para a gente poder pregar a palavra do Senhor. Amém? Eu vou pregar, a gente vai se conhecendo mais. Como eu disse, meu nome é Larissa, mas daqui até o final da pregação, vocês já vão estar me chamando de Lari. Amém? Muito bem, vamos abrir a nossa palavra, então, no livro de Deuteronômio. Se você nunca viu esse nome feio na sua vida, eu vou te falar, é sim, um livro da palavra de Deus. Abre lá em Deuteronômio, é um dos primeiros livros da Bíblia, no Antigo Testamento. Você vai abrir lá em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Amém ou não? Amém? Então, nós vamos começar lendo essa palavra. Antes de que nós entremos na palavra, eu acho que é muito importante a gente contextualizar, a respeito do que a palavra está falando, né? Tem sempre um antes, sempre tem um contexto. Então, basicamente, no capítulo anterior, Deus está fazendo uma exortação ao povo. Porque por mais que Deus já demonstrasse o seu amor ao povo de Israel, o povo, não sei se o povo de Goiânia é assim, mas por onde eu ando, e eu sou esse povo também, meio cabeça dura, sabe qual é? Deus está sempre manifestando o seu amor para o seu povo, ele está sempre chamando o povo para estar perto dele, mas o povo fica meio perdido, e de repente encontra uma filosofia ali, encontra o Espiritismo lá. A gente vai indo meio que ao sopro de qualquer doutrina. Daí tem uma coisinha que me chama a atenção, ah, então eu vou ali rapidinho. Aí depois tem um grupo de oração, vou um pouquinho no grupo de oração. E na verdade a gente não vive adorando, servindo, amando e conhecendo somente a Deus. Então quando ele olha para todo aquele derramar de amor que ele está fazendo para o seu povo, incessantemente demonstrando o quanto ele amava aquele povo, ele vai lá e ele dá um puxão de orelha naquele povo. Deus está irado, ele está meio bolado com o povo, sabe? Então ele dá essa palavra de adotação. A partir do capítulo 14, ele continua fazendo isso, ele vai dizendo assim, ó. A minha Bíblia ela é Jerusalém, eu sei que a maioria de vocês é Ave Maria, mas é tudo Bíblia, amém? Então se tiver uma palavrinha ou outra diferente, é a mesma coisa. Diz assim, ó, versículo 14. Não seguireis outros deuses, qualquer um dos deuses dos povos que estão ao vosso redor. Pois o Senhor teu Deus é um Deus ciumento, que habita em teu meio. A cólera do Senhor teu Deus se inflamaria contra ti e ele te exterminaria da face da terra. Não tentareis ao Senhor vosso Deus como o tentaste em massa. Observareis cuidadosamente os mandamentos do Senhor vosso Deus, bem como os testemunhos e estatutos que ele te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo te corra bem e venhas a possuir boa terra que o Senhor prometeu aos teus pais. Expulsando da tua frente todos os teus inimigos. Assim falou o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dê um beijo na sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Amém? Então voltando para a gente entender essa palavra, entender o que Deus quer falar para nós a partir dela. Deus está chateado porque Ele demonstra o seu amor para o povo. O povo vai lá e dá mancada. Ele pega e fala, não meu filho, pelo amor de Deus, não faz isso não. Vai por esse caminho, o que é que o povo faz? Vai lá e começa a caminhar quando vê, ó, desvia de caminho. Eu queria saber em primeiro lugar, se você quiser se manifestar ou não. Mas se você também se identifica com esse povo de Deus. Que uma hora está caminhando e faz promessa e vai atrás. Eu estou firme, eu estou forte. Mas de repente acontece uma tripulação. Acontece um contratempo. Você começa a olhar para as situações da sua vida. Você vai perdendo a esperança. Daí você já começa a desconfiar de Deus. Você já começa a ficar meio afastado, a ficar meio longe. E uma coisa que eu queria falar para você é de que não necessariamente essa minha infidelidade, que talvez o meu coração está diante de Deus, é de que eu deixo de ir à missa. Eu deixo de ser católico e eu vou frequentar uma outra seita, uma outra religião. Muitas vezes esses nossos deuses, esses nossos ídolos, são coisas dentro da nossa própria vida, que a gente coloca no lugar de Deus. Você está conseguindo me entender? Sim ou não? Então muitas vezes eu deixo de colocar toda a minha confiança, o meu coração no amor do Pai. E eu começo a focar em outras coisas da minha vida. Então quer saber? A minha felicidade vai estar quando eu casar, quando eu tiver minha casa, o meu carro, as minhas coisas. A minha felicidade vai estar no meu status profissional. Então quando eu for o chefe, eu for esse cara ou essa mulher que manda, é que as coisas vão estar bem. Não, quando eu tiver a minha casa do meu jeito, reformada, aí eu vou estar feliz com a minha casa. Então ao invés de eu colocar todo o meu coração, as minhas coisas, a minha esperança nele, Eu acabo encontrando uma outra coisa, muitas vezes uma outra pessoa, um relacionamento. E aí você pode ir pensando nas situações da sua vida, para ver se você se encaixa com algo. E eu acabo o quê? Colocando todo o meu coração nas coisas. E não colocando o meu coração em Deus. Para você ter uma noção do quanto isso pode ser real na nossa vida. Sabe o que acontece muitas vezes comigo que sou missionária? Olha, sou missionária, então já falei para vocês, até o banheiro que eu lavo é o banheiro de Jesus, amém? Aí eu estou aqui, eu estou pregando, não é coisa de Jesus, é. Só que eu posso muitas vezes fazer o quê? Trabalhar com as coisas de Jesus, falar de Jesus o tempo todo, mas o meu coração está mais envolvido com as coisas dele. Eu estar idolatrando a missão e não estar com o coração nele. Mais uma vez, vocês estão conseguindo me entender sim ou não? Então, quando Deus, Ele olha para essa situação, Ele de novo faz o quê? Ele dá uma puxada de orelha. Então, a primeira coisa que Deus quer fazer com você agora, talvez você não me ache uma mulher muito simpática, porque ao invés de eu chegar aqui anunciando a boa nova, eu já estou, ó, dando uma puxada em você. É para que eu e você façamos um diagnóstico de dentro do nosso coração. Se hoje eu olho para a minha vida, eu vejo o quê? Essa exortação é para mim ou não? Não tem nada a ver comigo, porque eu estou firme, forte e fiel. Eu sempre tenho falado isso nas minhas últimas pregações, que é assim, ó, a gente tem uma expectativa muito grande de que o pregador, ele traga uma palavra que ele, a Larissa ou o Flávio, sei lá, o Ministério de Música, o Padre Marcos vai falar para a minha vida. Mas, na verdade, o tchan da pregação é Deus se comunicando com você. Então, eu, por exemplo, posso dar aqui vários exemplos, e talvez um deles seja algo que você esteja vivendo, talvez não. Então, a todo momento, alguém pode me ver uma aguinha que eu estou passando mal aqui? Então, assim, ó, muitas vezes, a gente não vai entender daquilo que você está vendo, porque eu não conheço a sua vida. Obrigada, querida. Por que eu não sei do seu coração? Então, quando a gente vai falando, quando a gente lê a palavra, a gente vai explicando alguma coisa, você já é automaticamente convidado e cutucado por Deus, para você pensar na sua vida. Então, é assim, ó, de novo, Deus está virando para o povo de Israel e está falando, Ei, galera, eu amo vocês, vocês estão dando uma mancada comigo, vamos voltar para mim? Eu quero vocês para mim. O nome do congresso não é amigo de Deus? Então, Ele está questionando a gente a respeito de se a gente está tendo essa relação de amizade verdadeira com Deus ou não. Então, a primeira coisa que Deus quer que nós nos perguntemos é, nós estamos vivendo esse estado de amizade com Deus? Ou será que nós estamos colocados no lugar dEle coisas ou pessoas? Amém? Primeira coisinha para a gente pensar, aleluia? Beleza. Mas uma coisa que eu queria falar para vocês que mais me chamou a atenção nessa palavra, é porque Deus, Ele está dando uma exortação, então está puxando a orelha, ninguém gosta que puxa a orelha. Mas no meio de tudo aquilo que Ele está falando, ei, presta atenção nos meus mandamentos, ei, volta para mim, ei, seja meu amigo. Ele fala uma frasezinha, minha gente, que passa despercebido. Sabe quando alguém está te dando uma bronca e você já abaixa a cabeça e você fala, ei, fiz besteira? E parece que você não presta atenção nas coisas que falam? Quem aqui, obviamente, já levou uma bronca da mãe? Porque a mãe começa a... Chega uma hora que você já não escuta, mas só quer que ela pare, ela pare de falar, é ou não é? Só que às vezes no meio de tudo aquilo que a mãe está bolada com a gente, porque deixa a toalha fora, não desavessa a roupa, só eu que era desse jeito, sem vergonha dentro da minha casa, você também já foi assim. Ou é assim, né galera? Então assim ó, mas às vezes no meio do discurso da mãe, que ela está falando, menino, tome jeito. Ela pega e lançou assim, porque meu filho, eu te amo tanto e você só faz isso comigo, menino. Mas no meio daquele tanto de coisa que ela está falando, que a gente sabe que está errado, mas a gente não quer ouvir, esse eu te amo que a mãe fala, passa despercebido. Talvez da mesma forma a gente lê o deuteronômio agora, talvez você já conheça essa palavra, e a gente não se tocou de uma coisinha que Deus fala no meio da bronca, da puxadinha de orelha que Ele está fazendo para nós. Ele diz assim, Versículo 15, pega lá para você ver que eu não estou inventando, que no meio da bronca tem o amor de Deus. Pois o Senhor, teu Deus, é um Deus ciumento, que habita em teu meio. Pronto. Por que eu estou falando isso? Quando a gente olha para essa palavra, a gente ouve essa chamada de Deus, automaticamente parece que a gente liga um botão, aonde a gente já ouviu a nossa vida inteira falar de que Deus me ama. Mas ao mesmo tempo, Ele cobra de mim que eu tenho uma mudança, Ele cobra de mim de que eu cumpra os mandamentos. Então parece que todas as vezes em que eu vou falar sobre Deus, além de quando eu estou aqui, ó, vivendo em comunhão com os meus irmãos, no retiro e tudo mais, dentro do meu coração, eu já espero que Deus é aquele Deus chato, é aquele Deus turrão, é aquele Deus mandão, que se eu não fizer aquilo que Ele quer, igual meu pai e minha mãe, Ele vai ficar me puxando toda hora e falando, ei, tá errado, ei, não vai por aqui. E eu esqueço de que o meu Deus é um Deus de amor. E eu achei muito bonito a forma como Deus, Ele se apresenta aqui para nós. Porque Ele fala, eu sou um Deus ciumento. Em outras traduções, Ele dizia, eu sou um Deus zeloso. Talvez para nós humanos, que a gente é tão ferido nas nossas afetividades, no jeito que a gente se relaciona, a gente muitas vezes não consegue achar que o ciúmes é uma coisa boa. Porque eu não sei você, mas quando eu penso em ciúmes, eu penso em uma mulher louca, que fica brigando com o marido toda hora. Oxe, homem, não olhe para lá. Eita, quem que é aquela tranqueira ali que está olhando para o meu marido? Mulher barraqueira, sabe qual é? Nossa, mulher ciumenta é um trem chato, não é um negócio difícil? Que fica cobrando mais, eita, olhou para o lado, por quê? Fica vendo o celular, fica vigiando o homem. Você pensa nisso quando você pensa em alguém ciumento? Não traz para o seu coração de que ciúmes é uma coisa ruim? Que é uma coisa desequilibrada? Esses dias eu ouvi do meu diretor espiritual dizendo que dentro de um relacionamento, eu quero que você pense em um relacionamento, por exemplo, que seja um relacionamento de namorados, um relacionamento de esposo. De que um pouquinho de ciúmes não é uma coisa ruim. De que o ciúmes, ele é algo que é natural daquele que ama. Porque se eu tenho um relacionamento com essa pessoa e eu construo algo com ela, eu caminho com ela. E esse amor que eu tenho por ela, sem ser de uma forma doente, sabe? Uma possessividade, mas próprio de quem ama, eu quero ela comigo. Eu quero o bem dela, eu quero dar amor a ela, eu quero exclusividade com ela. Então, se passa pela minha cabeça de que tem uma outra pessoa que pode querer dar aquilo que somente eu posso dar e ser aquilo que somente eu quero ser nesse relacionamento de exclusividade, Gente do céu, vem uma arara, será que só eu que sou um pouquinho ciumenta? Ou a mulherada, os homens aqui também são ciumentos? Sim ou não? Um pouquinho só, tá tudo bem? Eu sou noiva do Flávio, gente, eu confesso que eu sou ciumenta. Mas não é aquele ciúmes de, ai meu Deus do céu, encostou no homem, eu já... Não é nesse nível. Mas é daquele negocinho que às vezes eu vejo os negócios que eu falo... Nossa! Vou guardar no coração, sabe? Porque você não vai ser uma mulher louca, né? Que a gente é mulher... Eita! A gente é mulher cheia do Espírito Santo, aleluia! Então a gente só abre a boca pra falar com sabedoria. Vou contar um caso aqui, ó, amor, mas eu não vou citar nomes, tá bom? Um dia a gente foi numa festa de casamento, já lembrou a história, né? A gente foi na festa de casamento e tinha uma menina X no casamento, Pense numa mulher bonita, sabe? Aquela que você olha e você já faz um... Você já não quer muito dar paz de Jesus pra ela, né? Ameaça detectada. Daí eu bem vi a menina, a menina de Jesus também, né? Aí chegou, cumprimentou e tal, mas eu vi que ela tava dando uma olhada pra ele, que eu falei, gente, isso aqui não tá normal, não. Guardei no coração. Daí a gente encontrou a menina outra vez, conversou com ela e tal, e normal. E eu aqui, ó, plena no Espírito Santo. Aí, na hora de ir embora, assim, ó, que a gente foi despedir, mas essa menina deu uma olhada final, sabe aquela olhada fatal, assim, ó, que eu até segurei no cordão do tipo, vai de retro, assim. Eu fiz um... Eu guardei. Só que o Flávio também é um homem cheio do Espírito Santo, né, gente? Aí ele virou pra mim e falou assim, amor, aquela menina é meio estranha, né? Eu falei, aí eu confirmo, amor, porque desde a primeira vez que eu vi que ela olhou, a gente ia começar a soltar o verbo, assim, sabe? Então, a gente sente quando o negócio é esquisito, é ou não é? Muito bem, essa piadinha é para dizer que, da mesma forma, no seu relacionamento com Deus, ele te ama e ele tem ciúmes de você. E não é um ciúmes doentio igual de uma mulher louca, amém? É um ciúmes de pertença de você. Então, ele se doa completamente por você, ele te ama, a gente escuta tanto falar que ele tem planos e sonhos pra mim e pra tua vida, quando ele olha praquilo que a gente tá construindo com ele. E ele começa a perceber que vê uns gavião, uns capeta, uns negócios esquisitos, tá querendo te tirar do caminho? Deus que ama tanto a gente, que deu a vida por nós, ele, no coração dele de pai de amor, de Deus que ama, ele olha pra aquela situação e ele tem zelo. Ele não deseja que a gente se afaste do caminho dele. Ele não deseja que a gente se perca. Então, presta atenção, olha como a nossa visão sobre Deus, nessa tarde, pode ser completamente mudada. Eu posso parar de olhar pra Deus, com esse olhar de que, Deus não me deixa fazer nada, Deus só me proíbe, porque a gente, tem vezes que a gente tá andando com Deus, principalmente a gente que é mais jovem, e é um tal de um pode que não pode, basicamente tudo que eu quero fazer não pode. Não pode beijar-me na boca, quem não vai casar, não pode quase nada. E aí eu fico chateada, porque eu falo assim, gente, mas diz que me ama, mas não deixa eu fazer um nada. Aí eu vou ali, eu leio essa palavra de Deuteronômio, vocês estão fazendo um monte de besteira, presta atenção nos meus mandamentos. Aí você fica, ai amém Jesus, vamos lá. Agora presta atenção como a nossa visão sobre Deus pode ser mudada, a partir do momento que eu vejo Ele, enquanto Deus que me ama, e quando Ele percebe que eu posso me desviar do caminho, Ele se enche desse zelo por mim. Então Ele não tá falando aquilo só pra ficar me malhando e dizendo, não pode, não pode, não pode. Mas Ele como o Pai de amor, Ele tá me orientando, Ele tá dizendo, ei, o meu coração se enche de amor por você. E ô meu filho, se eu pudesse te dar um conselho, lembra da mãe dando um conselho que às vezes a gente não quer ouvir, Ele fala assim ó, se eu puder te dar um conselho, meu filho não vai por aqui que você vai se estrupiar. Meu filho, segue aquilo que eu tô te falando porque eu sou o teu Pai de amor. E quando Ele percebe como estava acontecendo com o povo de Israel, que o povo está se desviando do caminho, o coração dele cheio de zelo, cheio de amor por nós, vai nos orientar. Vocês estão conseguindo me entender? A primeira coisa que eu acredito que Deus quer fazer conosco, através dessa pregação, é de que a gente consiga a partir de hoje ouvir a voz de Deus, as orientações que Ele nos dá com amor. De que o nosso coração, Ele não fique mais empedrado diante daquilo que é palavra de Deus pra nós. Porque eu não sei se com você é assim, mas quando Ele vem todo amorosinho, Ele diz que me ama, eu fico toda derretida. Mas quando Ele me dá uma puxada, eu fico meio arisca, sabe qual é? Tipo, ei, tá lá e vem Ele de novo. Deus, Ele quer nos envolver no amor dEle de tal forma, que mesmo que, sabe aquilo que o padre falava agora há pouco? O amigo que é amigo dá punhalado pela frente. Fala a verdade pra nós, orienta, aconselha. Deus quer quebrar essa resistência que a gente tem muitas vezes no nosso coração, principalmente quando a gente fala muitas vezes assim, ó, o Deus do Antigo Testamento era muito brabo. Jesus era bonzinho. Ainda bem que depois do Novo Testamento, Ele ficou mais cheio de misericórdia. Mas na verdade, quando a gente olha pra tudo aquilo que a gente lê na Palavra de Deus, desde o início, desde Gênesis, a gente vai ver que desde sempre tem esse Deus, que é esse Deus cheio de amor por nós. Um amor ciumento, um amor zeloso. Eu já queria dizer pra você de que a frase que foi passada pra nós como tema dessa pregação, é uma frase de uma santa chamada Santa Margarida Maria de Alacoque. E a frase diz assim, Jesus falando, né? Deus falando, o meu coração está abrasado de amor pelos homens. Você sabe o que quer dizer a palavra abrasado? Eu não sei você, mas eu sempre gosto de ir lá e pesquisar sobre o que a palavra quer dizer a respeito disso. E abrasado, né? Esse cheio de brasa quer dizer, ardendo em brasas, queimando, inflamando, aquecido em demasia. Então, eu quero que você imagine realmente Deus, o Deus lá que é o Pai Todo-Poderoso, mas esse Deus que é Pai, esse Deus que é amor. Ele virando pra mim, pra você hoje, Ele falando assim, ó, meu filho, quando eu olho pra você, o meu coração está abrasado. O meu coração, ele está queimando de amor por você. E uma coisa que eu queria falar pra você, que assim, ó, Deus falava isso no meu coração, não há como você ficar inerente, você ficar insensível a esse amor. Eu quero que você imagine a seguinte situação. Eu, Larissa, vamos supor que eu não tenho relacionamento com o Flávio, e eu estou aqui à procura de um varão, à procura de um amor de Deus, à procura de um amor, né? Vamos lá. E aí, eu estou aqui na pista pra negócio, estou esperando que apareça o Príncipe Encantado. Nessa que eu estou procurando por alguém, eu descubro que existe alguém que eu não sei, primeiro é um admirador meio secreto, que está mandando flor, que está mandando bombom, está mandando um monte de coisa, e quando eu vejo aquela pessoa que está demonstrando tanto amor, tanto amor, eu nem sei quem ele é. E aí, eu percebo que aquele amor que eu estava esperando que um dia fosse manifestado, que eu encontrasse essa pessoa, essa pessoa já manifestou esse amor por mim. Então, na verdade, antes de eu encontrar essa pessoa, essa pessoa já me encontrou primeiro. Eu tenho a sensação de que todos, a sensação não, porque eu sei que isso é uma verdade, sobre essa ausência que nós temos dentro do nosso coração. A verdade é de que todos nós, independente se nós somos já cristãos, católicos, ou se nós somos pagãos, onde nós estivermos, nós somos seres que fomos criados por Deus. E se nós somos criados por Deus e nós nos tornamos filhos dEle, dentro do nosso coração, da nossa alma, existe um buraco, uma lacuna, que só vai ser preenchido por quem? Por Deus. Só que durante todo o momento da nossa vida, desde quando a gente nasce, a gente está procurando o quê? A gente está procurando esse amor. Mas é como se algum dia, sei lá de qual foi a sua experiência com Deus até hoje, ou se hoje vai ser a sua primeira experiência com Deus, É como se a gente encontrasse com Ele, a gente descobrisse que enquanto a gente estava procurando por Ele, talvez até em outras coisas, como Deus nos falava no começo, colocando em coisas ou em pessoas esse apreço, esse desejo de amar e ser amado, em contrapartida tinha um Deus, que a princípio talvez eu achava que estava só me cobrando mandamento, estava só me cobrando regra, mas na verdade Ele estava queimando de amor por mim. Na verdade Ele já estava querendo demonstrar de todas as formas, desde o princípio, desde a minha criação, de que eu era amado e escolhido por Ele. Por que que eu falo isso, gente? E aqui eu quero contar brevemente um pouquinho do meu testemunho. Eu sempre fui da igreja, sempre. Não teve um momento da minha vida onde eu saí, acho que se eu faltei domingo na missa, na minha vida inteira, se eu faltei uns 3, 4 domingos na missa, foi muito. Então não tem aquela história de que eu era uma bêbada, que vivia drogada, hoje estou curada, encontrei Jesus. Eu nunca saí da igreja. Mas na verdade eu estava na igreja, mas eu não estava vivendo debaixo desse amor. Eu estava na igreja porque, de novo, eu sempre fui da igreja. Então conseguia viver, sabe aquela história daquele cristão que vive a vidinha dupla? Então uma hora está ali no microfone, outra hora está vivendo no pecado, não queria saber de Deus, pimboia nenhuma, não acreditava em santidade, não acreditava no céu direito. Porque em primeiro lugar eu não acreditava no amor de Deus de verdade. Porque a todo momento eu me sentia cobrada por Ele, para que eu fosse uma pessoa, para que eu fizesse coisas que eu não sabia como fazer. Eu não entendia muito bem o que era esse negócio de parar de pecar, de parar de fazer as coisas. E gente, isso durou muito tempo durante a minha vida. Até que com os meus 23 anos, foi que eu realmente tive um plin, assim, um batismo de, não foi nem só um batismo no Espírito Santo, sabe? Uma experiência espiritual, mas eu tive um batismo de entendimento, a respeito do que de verdade eu estava fazendo na minha vida, a respeito do que eu realmente queria viver com Deus, a ponto de eu conseguir entender mais do que era esse amor de Deus por mim. E eu me lembro que quando eu me encontrei com isso, eu falei assim, Deus, por que que por tanto tempo eu fiquei perdida em tudo isso? E hoje eu percebo muito de que era porque eu não conseguia entender, e eu não acreditava, não sentia, de que havia um Deus que de verdade estava abrasado de amor por mim. De que havia um Deus que, na verdade, enquanto eu estava procurando o amor dEle, Ele estava já se dando em amor por mim. Muitas coisas, por exemplo, aconteceram na minha história, eu sou filha adotiva, e os meus pais biológicos, eles eram namorados quando eles engravidaram de mim, e o meu pai biológico, quando soube que a minha mãe estava grávida de mim, ele largou minha mãe. Logo depois, eu já era a terceira filha dela de um terceiro marido, marido, né, de um terceiro namorado, ficando, sei lá o quê, e ela tentou me abortar, e graças a Deus, como podem perceber, se eu estou aqui, ela não conseguiu, mas ela tentou. E por duas vezes, já na minha gestação, eu quase morri. E depois eu fui adotada pelos pais, e uma família muito católica, e entre outras coisas, eu estou aqui hoje como missionária. Mas assim, ó, isso que aconteceu na minha história, me marcou profundamente a ponto de me dar um problema psicológico, que eu trato até hoje, que se chama complexo de rejeição. Que basicamente, é um sentimento que a gente brinca, que as pessoas têm, que é o sentimento do ninguém me ama, ninguém me quer. Então, esse sentimento, eu tinha por todas as pessoas que estavam ao meu redor. Eu acreditava, às vezes, eu sentia por um tempo que as pessoas me amavam, mas que a qualquer momento, elas iriam me abandonar. Seja um amigo, seja um namoradinho. Só que eu percebi que, com o passar do tempo, o que eu estava sentindo, também tocava o meu relacionamento com Deus. Deus, porque eu também achava de que Deus, assim como o meu pai biológico, que nem sabia se eu era menina ou menina, me abandonou. A minha mãe, que também nem sabia se eu era menina ou menina, não tinha nem nome, quis me matar, de que de alguma forma não interessava o que eu fizesse. Deus ia, através da sua igreja, tentar me orientar sobre o que eu ia fazer, como eu sou pobre e miserável, nunca ia conseguir ser santa do jeito que ele queria que eu fosse. Deus, então, de que Deus também ia me rejeitar. Eu comparava o amor de Deus, por conta de toda a minha história, e, de novo, você pode pensar na sua, eu acreditava de que Deus também ia me rejeitar. Deus também ia olhar para mim e falar, não, a Larissa não vai conseguir, a Larissa não é boa o suficiente. Então, ao mesmo tempo que Deus dizia que tinha planos e sonhos para mim, eu achava de que o amor dele era um amor condicional. Era, se você cumpre os meus mandamentos, eu te amo. Se você não cumpre, eu vou ver certinho. Então, como eu não conseguia, porque eu estava sempre lutando, mais ou menos também, eu achava de que a qualquer momento Deus ia me abandonar. Eu achava de que ele se abrazava de amor por mim, só quando eu estava vivendo bem. Até que chegou o momento da minha vida, eu acho que isso se deu muito, quando eu entrei para a comunidade, eu encontrei a minha vocação, e eu fui entendendo muitas coisas a respeito do amor de Deus. E a primeira coisa que eu tive que entender, mas eu entendi não só de falar, mas eu entendi com a minha vida, era de que o amor de Deus por mim, ele é incondicional. Então, não importa se eu estou limpinha, se eu estou sujinha, se eu sou loirinha, se eu sou neguinha, se eu sou magrinha, se eu sou gordinha, ele me ama com amor de pai. Ele olha para mim, ele sabe que eu sou uma peça única e rara, e ele tem algo por mim que independe de qualquer coisa. Tanto independe, porque se ele olhasse só para a minha capacidade de tentar e conseguir, se ele já achasse que eu era boa o suficiente para conseguir, ele não teria feito o que ele fez, que é o que ele fala lá no Evangelho de São João também. E de tal forma, Deus amou o mundo, que deu o seu filho único, para que aquele que nele crê não pereça, mas ele tenha a vida eterna. Então, quando Deus, ele olha para mim, ele olha para a minha vida, para a minha história, ele não cobra primeiro de mim, uma mudança, para que aí ele avalie certinho, para ele ver se me ama. Mas o amor que ele tem por mim de pai, ele independe de qualquer coisa. você é meu filho, você é minha filha, eu te amo do jeito que você é e pronto, acabou. Muitas vezes a gente também escuta isso e acha que porque ele ama de forma incondicional, eu não tenho que mudar, não é isso. Mas eu acredito que aquilo que em primeiro lugar Deus quer falar é de que Ele quer que a gente se aproxime dEle. E quando eu me aproximo de Deus, eu busco viver com Ele, é que eu consigo provar de quem é esse Deus de verdade. E aí eu deixo de ser aquela pessoa que conhecia o Senhor somente em palavras, que só escutava falar dEle, e caminhando com Ele, vivendo com Ele, é que eu posso provar de quem Ele é de verdade. Porque assim, sendo bem sincera enquanto pregadora, o meu maior desafio é pregar sobre o amor de Deus. Porque o amor de Deus não é algo que eu posso somente falar, mas é uma experiência que eu tenho que viver. E eu já digo para você, é mais do que uma experiência que a gente pode ter daqui a pouco no momento de oração. É uma experiência de vida. É vivendo com Deus que eu posso provar do amor dEle. É como por exemplo, vamos supor que tem algum casal de namorados aqui, daí de repente um levanta e faz uma maior declaração de amor, e meu amor, eu te amo muito, casa comigo. Nossa, que momento lindo, que momento esplendoroso, como Ele ama, olha que surpresa, olha essas flores. Mas como é que vai provar esse amor de verdade? Não é no dia a dia? Não é na vida? Não é na negrina, na tristeza, depois Ele que casa, na saúde, na doença, por todos os dias. Todos os dias? É só nos dias bons? É só no dia do romance? Ou é todos os dias? Eu acredito de que, muitas vezes nós, enquanto povo de Deus, não permanecemos em Deus, porque a gente não teve oportunidade de ir caminhando com Ele, como o povo de Israel caminhava, a gente provasse de uma vida de Deus, a ponto de que, faça chuva, faça sol, eu não vou embora, porque eu provo de um Deus que me ama de verdade. E, de novo, eu só vou perceber que tem um Deus que me ama de verdade se eu caminho com Ele. Porque, por exemplo, eu acho que esse exemplo de amizade, e esse tema geral, que em todos os anos nós temos aqui, de amigo de Deus, é o que é de verdade. Eu não sei se isso é um provérbio bíblico, ou se é dito popular, mas, na verdade, está em provérbio, sim. Que fala, se você quer saber se você tem um amigo, espera que o tempo da prova chegue. Se Ele permanece com você no tempo da prova, aí aquela amizade já foi experimentada. O que acontece, muitas vezes, é de que talvez a gente comece a caminhar com Deus, no momento da alegria, no momento do, oh, aleluia, glória a Deus, mas, na hora da prova, aonde nós podemos permanecer com Ele, dizendo, Jesus, cuida de mim, Jesus, fica comigo, Jesus, mesmo que pareça que tudo esteja dando errado, eu quero estar com você, olha para o meu sofrimento, olha para mim, espera, olha para tudo que está acontecendo, eu quero ir embora, Jesus, mas eu vou ficar aqui com você, porque você é tudo que eu tenho. Nesse meio tempo, a gente desanima, e a gente, oh, pista, vai embora. E a melhor coisa que eu posso testemunhar para vocês, assim, oh, é de que, a partir do momento, onde eu comecei a caminhar com esse Deus, e entender de que, Deus Pai, não era o meu Pai que tinha me abandonado, e de que, independente do quanto, muitas vezes eu pudesse apresentar para Ele, um rendimento de, o quanto eu sou boa, o quanto eu sou fiel, o quanto eu sou uma boa missionária, mas em contrapartida, muitas vezes, tudo que eu tinha para apresentar para Ele, era o quanto eu não era boa, o quanto eu não estava conseguindo, o quanto eu não era fiel a Ele, no meu dia a dia, era de que, independente do que acontecesse, à medida com que, o tempo fosse passando, e o tempo tem passado, e eu vou vivendo tantas situações, na minha vida, de desolação, de falta de esperança, de luta, de chegar uma hora, que parece que nada mais vai dar certo, de desesperança, existe um lugar, um único lugar no mundo, aonde eu posso ser a Larissa de verdade, um único lugar, aonde eu não preciso estar com o microfone, ser pregadora, e que as pessoas olhem para mim, e tenham uma imagem de mim, existe um lugar, aonde diante de Deus, eu posso ser só uma menininha, aonde eu posso só chorar, aonde eu posso só falar, de que eu tenho medo, aonde eu posso pedir para que Ele me sustente, aonde eu posso dizer para Ele, que eu não aguento mais, e ali é onde eu sou, amada e acolhida, existe um lugar, que é somente no coração de Deus, aonde eu posso ser fortalecida, existe um lugar no coração de Deus, aonde eu posso ser, amada de verdade, e encontrar alegria nele, que eu só encontro nele, que não tem ser humano no mundo, que vai poder me dar esse amor, e eu acredito, amada, de que mais do que, muitos momentos de oração, que eu posso ter vivido, como esse, que nós vamos viver, durante todo esse dia, nesse congresso, os momentos, onde eu mais pude provar, desse amor de Deus, foram nos momentos, onde não tinha ninguém, perto de mim, onde não tinha ninguém, cantando uma música comigo, mas foram nos momentos, onde na solidão do meu quarto, ou na solidão de uma capela, eu pude provar, desse Pai que me amava, desse Pai que me sustenta, desse Pai que é o meu auxílio, desse Pai que está comigo até o fim, e quanto mais eu caminho com Deus, quanto mais eu vivo com Ele, eu percebo que Ele é de fato, esse Deus ciumento, eu percebo cada vez mais, que é esse Deus que não me abandona, o convite de Deus para cada um de nós, é de que, a gente possa se abrir, a partir de hoje, eu dar um passinho a mais, nessa intimidade com Ele hoje, a ponto de que a gente não viva somente, desses momentos, aonde eu provo, como se fosse um encontro amoroso, que eu tenho com Deus, é onde eu provo poderosamente, desse amor e dessa bondade, dele comigo, mas que a gente viva uma vida com Deus, aonde eu provo no dia a dia, aonde eu caminho com Ele, e aonde eu vejo quem Ele é de verdade, o convite de Deus para nós hoje, é de que a gente perceba, de novo, no nosso dia a dia, quem Ele é de verdade, amém? Vamos ficar de pé, para nós orarmos? O catecismo da igreja católica, ele vai dizer de que, o nosso grande chamado, enquanto Filho de Deus nessa terra, é, nós amarmos, e conhecermos a Deus, então é de que, todas as coisas que nós vivemos na nossa vida, seja ser o seu chamado, ao sacerdócio, a vida religiosa, a vida leiga, a ser um paroquiano, a ser casado, a fazer a minha faculdade, aí você pensa na sua vida, é de que, tudo aquilo que eu vivo com Deus, aquilo que eu vivo na minha vida, eu vou me religar com Deus, então, de que toda a nossa vida, seja envolvida pelo amor dEle, de que toda a nossa vida, seja um caminho aonde, no meu dia a dia, nos momentos em que eu paro para orar, no momento em que eu estou com a minha família, no momento em que eu estou trabalhando, eu estou a todo momento conectado a Deus, então não existe mais um momento, só onde eu vou parar para orar, tem um momento onde eu faço isso, mas acima de tudo, a minha vida com Ele, é uma vida de comunhão, a minha vida com Ele, é a grande alegria que eu tenho, ter um Deus que é um Deus de perto, que não é um Deus de longe, amém? Você pode por um instante, então, fechar os seus olhos, e com a simplicidade das suas palavras, dizer a Deus, de que você deseja conhecer mais o amor dEle, que você deseja mais, viver uma vida de comunhão com Ele, que você deseja mais provar desse amor dEle, vai dizendo para Ele com simplicidade, vai dizendo, Deus eu quero provar mais o seu amor, eu não quero mais Deus ter esse relacionamento com você, aonde eu só olho para você, e eu acho que você é aquele que vai ficar me cobrando, se eu estou fazendo isso certo, ou se eu estou fazendo aquilo errado, eu quero Deus poder provar, como diz essa palavra de um Deus que me ama tanto, a ponto de ser um Deus que se preocupa comigo, que tem ciúmes de mim, que zela por mim, que é o meu bem, que não quer o meu mal, que não vai ficar só me cobrando, eu quero provar de um amor de Deus que é real, vai dizendo para Ele, eu quero viver essa vida que a Larissa disse, eu quero provar do Seu sustento em todos os momentos da minha vida, eu quero provar da Tua fortaleza, do Teu amparo, eu quero Deus sentir prazer em estar na Tua presença, eu quero Deus viver algo com você que eu nunca vivi, eu não quero viver todas essas coisas, Jesus, somente por obrigação, por costume, ou por tradição, mas eu quero provar, Deus, do Teu amor que é real, do Teu amor que é misericórdia, que olha para mim, sabe que por tantas vezes eu não consigo, mas de que você é bom, e de que você olha para mim como uma criança, que por tantas vezes, Pai, mais quebra as coisas e faz bagunça, do que consegue fazer alguma coisa direito, vai dizendo para Ele, Pai, eu quero provar desse Teu amor, não somente agora, nesse momento de oração, em que eu me dirijo a você, mas eu quero provar do Teu amor na minha vida, eu quero provar da Tua redenção na minha vida, vai dizendo a Ele, eu quero provar do Teu amor hoje, Deus, eu quero fazer uma experiência do Teu amor, a partir de hoje, em toda a minha vida, eu quero provar, Jesus, de cada dia, como é tomar café da manhã com você, como é me trocar com você, tomar banho com você, trabalhar com você, conversar com as pessoas, e ter você do meu lado, eu quero, que como essa palavra dizia, Deus está no meio de Ti, e não é no meio de nós, é dentro de nós, eu quero, Deus, provar de que você está em mim, eu quero provar desse amor, fala isso para Ele, Deus, eu quero provar desse amor, eu quero provar dessa vida em abundância, que você sonhou para mim, eu não quero, Deus, você só por um momento, só por um congresso, eu quero, Jesus, a partir de hoje, uma nova aliança contigo, eu quero, Deus, provar de uma intimidade com você, que eu nunca provei, eu quero, Deus, vai dizendo, é só isso, é só isso, é simples, filho, não é uma multiplicação de palavras, é só você ir dizendo, Deus, eu quero provar disso, eu quero uma experiência genuína, eu quero uma experiência verdadeira do Teu amor, eu não quero mais ficar refém, Jesus, da minha vida e da minha história, mas eu quero provar do Teu amor, eu quero provar do Teu amor, eu quero provar do Teu amor, eu te convido agora, você levantar os seus braços, como se você fosse uma criança pequena, que para na frente do Pai, e pede cola ao Pai, uma criança manhosa, uma criança tengosa, que só precisa de amor, Deus, coloca o meu coração, que muitos de nós aqui, já são adultos, já são mais velhos, e de que você enfrenta muitas responsabilidades na sua vida, por quem você é, muitos anos já se passaram, e por que você precisa sempre ser uma pessoa tão responsável, até mesmo diante de Deus, você vai diante Dele, pedindo coisas para Ele, pedindo para que Ele te fortaleça, mas por tantas vezes você não se coloca na presença Dele, só para você ser amado, só para que o Pai te pegue no colo, então levanta os seus braços e a mente como nesse gesto, da criança que espera o colo do Pai, a criança que espera o amor do Pai, a criança que não tem outro anseio, ela não quer conversar, ela não quer ouvir nada, ela só quer sentir o afago, só quer sentir o cheiro do Pai, só quer fazer carinho na barba Dele, só quer sentir que Ele abraça forte, que naquele momento em que o Pai a pega no colo, Ele a abraça, não existe mais nada, não existe preocupação, não existe cobrança, só existe amor, em nome de Jesus, filho e filha, sinta agora o abraço do Pai que te envolve, te envolve com toda a sua história, te envolve com tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, aonde você está agora, você pode se abraçar, abraça o teu corpo, abraça os teus ombros, como que nesse gesto você estivesse abraçando o Pai também, e deixando com que Ele te abraça, exatamente do jeito que você está agora, deixa o Pai te abraçar, deixa o Pai te acolher, deixa o Pai te falar palavras de amor, deixa o Pai te falar palavras de afirmação, deixa o Pai dizer de que vai dar tudo certo, de que você vai conseguir sim, de que você é capaz sim, de que você é boa sim, de que você é suficiente, deixa o Pai afirmar agora a tua identidade, afirmar quem você é, deixa o Pai te amar, deixa o Pai te amar, maior que os meus medos, maior que os meus medos, maior que a minha dor, é teu amor por mim, Senhor, maior que os meus medos, e que a minha dor, e a teu amor por mim, Senhor, eu já não temo nada, 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 alto, alto, alto é o meu Deus, maior que eu, alto, alto, alto é o meu Deus, maior que eu, grande, grande, grande é o meu Deus, maior que eu, santo, santo, santo é o meu Deus, mais do que eu, permaneça com seus olhos fechados, filho, o que eu sinto muito claro no meu coração, é de que, o amor de Deus sobre nós, hoje, a verdade do amor de Deus sobre nós, hoje, quer nos dar, segurança, o amor de Deus sobre nós, nessa tarde, quer nos gerar como filhos e filhas, que a partir do momento que se sentem seguros da verdade, do amor do Pai, tudo na nossa vida muda, o nosso olhar sobre nós mesmos, o nosso olhar sobre a nossa história, Deus não deseja com que nós sejamos filhos inseguros, pessoas que não conseguem tomar decisões na sua vida, que não conseguem se sentir amadas, que não conseguem amar, porque não sentem segurança, eu sinto mesmo como se o Pai, agora, nesse abraço, Ele segurasse com firmeza nos nossos ombros, e Ele olhasse com profundidade, no fundo dos nossos olhos, e a verdade do amor dEle, penetrasse em nós, e entrasse através dos nossos olhos, até o nosso coração, e Ele nos desce segurança do amor dEle, a verdade do amor de Deus sobre nós, nessa tarde, nos dá segurança, a verdade do amor de Deus sobre nós, nos dá autonomia sobre a nossa própria vida, a verdade do amor de Deus sobre nós, retira todas as amarras de Satanás, sobre a nossa vida, a verdade de Deus, nessa tarde, nos liberta, receba nesse momento, filho, agora, o amor de Deus, que tira de nós, o medo que nos impedia de caminhar, o amor de Deus, que nos amarrava a inseguranças, o amor de Deus, que nos prendia a doenças psicológicas, o amor de Deus, que nos prendia a coisas e pessoas, receba, filho, o amor de Deus, receba, filha, o amor de Deus, receba pelo poder do Espírito Santo, o amor de Deus, receba pelo poder do Espírito Santo, o amor que te toma nessa tarde, receba a semente do amor de Deus, receba a semente do amor de Deus, através do Espírito Santo, no seu coração, receba a semente do amor de Deus, nesse momento, o Senhor me dá a visão realmente dos nossos corações, como uma terra arada, uma terra que recebeu a boa nova do amor, e Ele mesmo com o Seu Espírito Santo, nesse momento, lança sobre o seu coração, uma semente de amor, Espírito Santo, Deus derrama da Tua água, sobre essa semente de amor, para que o Teu amor frutifique em nós, para que a verdade do Teu amor, Espírito de Jesus, gere vida em nós, para que a verdade do Teu amor, gere vida nova em nós, vem Espírito de Jesus, vem Espírito de Jesus, e gera esse amor em nós, gera frutos do Teu amor em nós, através do batismo do Teu Espírito Santo, gera vida em nós, Espírito de Jesus, gera vida em nós, Espírito de Jesus, gera vida em nós, maior que os meus medos, e que a minha dor, é Teu amor por mim, Senhor, Cante isso, maior que os meus medos, maior que os meus medos, e que a minha dor, é Teu amor por mim, Senhor, eu já não temo nada, eu já não temo nada, eu já não temo nada, eu já não temo, eu já não temo nada, eu já não temo nada, reconheça o Senhor e o de Jesus, e diga alto, bem forte, alto, alto, alto é o meu Deus, maior que eu, alto, alto, alto é o meu Deus, grande, 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 grande é o meu Deus, maior que eu, grande, grande, grande é o meu Deus, maior que eu, santo, santo, isso, solta a sua voz, santo é o meu Deus, e erga os seus braços, amado, e diga mais do que eu, mais, santo, santo, santo é o meu Deus, só você, santo, 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 santo é o meu Deus, mais do que eu, reconheça, mais do que eu, santo, santo é o meu Deus, mais do que eu, e aplauda esse Deus amado, aplauda, pode ser melhor, aplauda esse Jesus, que nos ama, coloque a mão assim no seu coração, depois desse momento, da graça, de Deus, na nossa vida,